Olá, hoje eu quero mandar um abraço todo especial e trilhões de beijinhos para a Anne Quadros. Anne, como você me falou, minha querida, que você é a rainha das festas e tem feito o maior sucesso com as minhas receitas e também tem indicado o meu canal para que as pessoas se inscrevam. Eu agradeço a você de coração pela sua gentileza e pelo seu imenso carinho pela minha pessoa. Obrigada de verdade, minha linda. Receba um abraço todo especial, bem gostoso e trilhões e trilhões de beijinhos, tá bom? E agora vamos à receita. A receita de hoje é bolo de leite condensado de liquidificador. É uma receita rápida e fácil. E os ingredientes são uma lata de leite condensado, duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara de leite, quatro ovos, uma colher de sopa de essência de baunilha e uma colher de sopa de fermento em pó. Lembrando que a xícara que eu uso para medir os ingredientes, a medida dela é de 200 ml. Eu quero aqui deixar uma observação. Para que a sua receita dê sempre certo, é necessário você observar bem as medidas, por exemplo, nessa receita, as medidas da xícara, que é de 200 ml. A medida da colher, que é de sopa e também a temperatura do forno, porque o ideal para bolos é a temperatura média, porque já houve em outras receitas, houve pessoas que não conseguiam, não deu certo as receitas porque não fez as medidas exatas, não observou a temperatura do forno e não tem como dar certo dessa forma. Como, por exemplo, se eu falo que a receita, a xícara da medição é de 200 ml, você não pode colocar uma xícara que mede 240 ml, porque vai alterar a receita, vai ficar ou duro ou, se for menos, mole a receita. Então, aí às vezes não dá certo e você fica se indagando por que a receita não deu certo. Porque muitas das vezes você não observa a receita e não segue os passos direitinho como a receita ensina, entendeu? Então, é essa a observação que eu queria deixar. E agora vamos ao preparo da receita. Aqui no liquidificador, eu coloquei todos os ingredientes, menos o fermento em pó, pois ele será adicionado por último. Eu agora irei bater muito bem esses ingredientes, depois eu acrescentarei uma colher de sopa de fermento em pó, darei uma leve batida somente para envolver o fermento nos demais ingredientes e em seguida eu já colocarei numa forma untada e enfarinhada. Aqui está. Eu já coloquei a massa numa forma untada e enfarinhada. Essa forma mede 24 cm de diâmetro. E agora eu irei levar esse bolo ao forno médio. O da minha casa é 200 graus, mas você leva ao forno médio da sua casa e deixa ele no forno até ele dourar. Quando ele estiver douradinho, aí você tira, deixa esfriar para poder desenformar. E é isso que eu irei fazer agora e assim que ele estiver pronto, eu trago e mostro para vocês o resultado final desse delicioso bolo. E até daqui a pouco. Aqui está o resultado final desse delicioso bolo de leite condensado de liquidificador. Agora eu irei partir e mostrar para você a textura que ele ficou. Olha como essa delícia ficou de perto. Ele fica assim, ó. Olha, ele é muito saboroso. Delicioso mesmo. Ó. Muito gostoso. Um saborzinho bem agradável de leite condensado. E é isso aí. E esta é a receita de hoje. E eu espero que você tenha gostado. E se você gostou dessa receita, dê um like, compartilhe. Quem desejar se inscrever no meu canal, seja muito bem-vindo. Um abraço todo especial. Bem gostoso, bem maravilhoso. Um abraço muito mais saboroso do que esse bolo para a Ana e Quadros. Mil beijos, minha linda. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.